É impossível a gente pensar num banheiro bonito, um banheiro de qualidade, sem pensar imediatamente na Odorize, né? Exatamente. Referência num banheiro em Porto Alegre, referência no Rio Grande do Sul, a gente entrega também para o litoral. Então, assim, um móvel específico, anos de experiência fazendo móveis para banheiro. É isso mesmo. Agora a gente vai mostrar para vocês, se estão dando uma olhada no showroom, vão entender por que a Odorize é tão famosa assim, né? Exatamente. Então, desde o projeto, desde as ideias, um showroom super variado, uma loja bem completa. Fabricação própria, original, né? Fabricação própria, original. O móvel Odorize só se encontra aqui na Odorize mesmo, né? Então, tem um estacionamento amplo, a equipe de entrega é própria, muitos anos de experiência. E é o serviço completo, gente. Colocam espelho, luminárias, fazem hidráulica, elétrica, tudo, 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 né? O móvel vai completo. O cliente não precisa se preocupar com pedra, com cuba, com torneira. A gente tem tudo aqui à disposição para o móvel do banheiro. Ele vai completar, inclusive, com os acessórios de parede e de bancada. Todos os acessórios maravilhosos, lindos, também tudo de primeira você vai encontrar aqui na Odorize. E passando pela parte de hidráulica e elétrica também, que é muito importante, tá? Se você já tem uma pedra e ela está cortada num formato estranho, não tem problema. Eles vão utilizar a sua pedra se você quiser, né? A pedra, não importa o formato dela, uma pedra em curva, então a gente faz gaveta em curva, porta em curva. Não tem nenhum tipo de limite, nenhum tipo de limitação. Gente, é maravilhoso. O banheiro dos seus sonhos, aquele banheiro de cinema, você vai encontrar aqui na Odorize, tá? A gente está na Lucas de Oliveira, 2156, no telefone 3388-6296. Então você já sabe, pensou em banheiro, pensou Odorize.